Com 50 anos de idade, Heloísa sempre conviveu com sofrimento e tragédias. A última ocorreu no carnaval desse ano, quando a filha dela foi assassinada a facadas neste bar, na cidade de São Luís de Montesbelos, a 120 quilômetros de Goiânia. Karen Cristina Ferreira Quintino, de 29 anos, estava bebendo com conhecidos nesse bar da cidade, quando foi atacada a facadas por uma mulher que estaria drogada. Viciada em drogas, Karen, segundo a mãe dela, se prostituía para manter o vício. Em lágrimas, Heloísa diz que se arrepende por não ter lutado mais para tirar a filha do mundo das drogas. Arrependimento não ter feito mais por ela. O que você poderia ter feito mais para ela? Obrigado a ela ficar aqui em Goiânia, obrigado a ela vir para uma clínica, mas eu levasse uma errada. Karen não tinha parentes em São Luís de Montesbelos e a família não sabe por que ela estaria vivendo na cidade. Karen não visitava a mãe há quase quatro anos. De acordo com o delegado que investigou o crime, Karen morreu no local em que foi atacada. Segundo que foi curado, a vítima, na companhia de uma outra pessoa, havia comparecido ao bar e solicitado uma cerveja. Quando, então, um momento depois, compareceu uma outra pessoa, suspeita de ter praticado o crime, que, de forma traiçoeira e desleal, munida de uma faca, golpeou a vítima pelas costas, atingindo-a na região vital do peito. Tendo, então, a vítima vindo a óbito no local. A pessoa suspeita de ter praticado o crime, ainda na posse da faca utilizada, foi encontrada pela polícia militar sentada em uma calçada próximo ao bar, que foi o local do fato, onde, então, foi presa em flagrante delírio. As investigações quanto a este crime já foram concluídas e remetidas ao Poder Judiciário, tendo a suspeita de tê-lo praticado, sendo indiciada por homicídio qualificado pela traição ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da ofendida. Karen foi assassinada no mesmo dia em que completou dois anos do assassinato do irmão mais velho dela, que foi morto a facadas em Goiânia. A vida da família sempre foi marcada por muito sofrimento, dificuldades e tragédias. A dona Heloísa, mãe da Karen, foi abandonada pelo companheiro e criou os três filhos sozinha, contando apenas com a ajuda de vizinhos e amigos. Ainda bebê, a Karen foi viver com um tio, que tinha uma condição financeira melhor e só voltou para a casa da mãe quando tinha 12 anos de idade. Ainda na adolescência, se envolveu com o uso de drogas e, como era muito bonita, acabou se prostituindo para sustentar o vício. Morou em vários locais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. A última vez em que esteve na casa da mãe foi há quase quatro anos, quando veio trazendo um bebezinho de apenas quatro meses. O bebê foi deixado com a mãe. Ela foi embora e nunca mais voltou. O menino que Karen deixou com a mãe dela com quatro meses, hoje está com três anos e sete meses. Ao todo, Karen teve quatro filhos. A mais velha, de 12 anos, e o menino de três anos e sete meses são criados por Heloísa, que mora nesta casa simples no setor Caravelas, em Goiânia. Sem emprego fixo, Heloísa sustenta a casa fazendo bicos, como faxineira e cozinheira. Os armários estão praticamente vazios. O aluguel e as contas de água e luz estão atrasados. E a situação só não está pior porque os vizinhos estão ajudando. Uma outra filha de Karen, de 10 anos, mora com o pai no Distrito Federal. Karen foi enterrada em São Luís de Montesbelos. E Heloísa, após o enterro da filha, voltou para a Goiânia com um desafio. Encontrar o filho caçula de Karen, esse menino que hoje está com um ano e quatro meses. Nessa foto, o menino aparece com poucos meses de vida nos braços da Karen. Nessa outra foto, a criança estava com um ano de idade. Numa postagem na internet, Karen escreveu na foto essa mensagem, pedindo para o menino prometer que não iria crescer distante dela. Heloísa diz que não sabe, ao certo, quem é o pai do neto que está desaparecido. Já que Karen teria engravidado no Mato Grosso, onde teria vivido um relacionamento marcado pela violência. Em um dos contatos com a mãe, por telefone, Karen enviou essas imagens, que mostram ferimentos nas costas e um corte no pé esquerdo. Não sei quem é que bateu nela, mas cortou o pé dela, eu não sei. Ela mandou falando que estava morrendo lá, que ninguém ajudava ela. Ela mandou as fotos falando que estava morrendo? É, que o cara ia matar ela. De acordo com o delegado Luiz Fernando, a Karen teria chegado em São Luís de Montes Belos sozinha. O bebê não estaria com ela. Na tentativa de localizar o netinho, Heloísa procurou o conselho tutelar da região oeste de Goiânia para pedir ajuda. A família já era acompanhada pelos conselheiros. Até agora, nenhuma pista sobre o paradeiro do filho caçula da Karen. A única pista, vamos dizer assim, que a gente sabe, é que através de uma conversa no Facebook de umas pessoas, alguém falou que essa criança poderia estar lá na cidade, Santa Rita do Araguaia, Goiás, na divisa do Mato Grosso. Então, o que eu fiz como conselheira tutelar? Já passei o caso para o conselho tutelar de Santa Rita do Araguaia, comunicando o fato. Eu não conheço a criança, eu não conheço a Karen Cristina, né, que teve um contigo com ela. Então, a dona Heloísa é que eu atendo aqui em Goiânia. Inclusive, os netos dela, né, que são filhos da Karen. Tinha uma amiga dela lá, que cuidava do neném para ela ir para a rua, para beber, prontar, né. E essa amiga olhava o neném para ela. E quando ela vem embora, ela vem embora com um homem. Falou, eu vou fugir desse homem que eu estou morando com ele, porque ele vai me matar. Então, eu vou fugir com esse homem. Ainda a menina falou para ela bem assim, deixa o neném comigo. Depois você busca, não, eu vou levar meu filho. E aí ela pegou e levou. E esse homem até queria registrar o neném. Aí ela deixou os papéis do hospital com ele e uma identidade que ela tinha. Agora eu não sei quem é esse homem. Não sei onde está o neném. A criança teria ficado com esse homem em Santa Rita do Araguaia? Isso, Santa Rita do Araguaia. Mesmo enfrentando dificuldades, Heloísa diz que não vai desistir de procurar pelo netinho. Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada para o Conselho Tutelar pelo telefone. O nosso Conselho Tutelar é 3524-1765. E agora, devido à pandemia, Olores, nós estamos com diurno segunda a sexta no 98422-4606. Tomada pela dor, Heloísa deixou uma mensagem para quem tem filhos viciados em drogas. Eu falava para os pais e a mãe, ajuda, dá força, que essas pessoas precisam de amor, carinho e atenção. E hoje os pais, a gente não tem muita paciência, sabedoria, que é uma doença cruel, que é pior do que o coronavírus. Que é uma doença que vem de muito tempo destruindo família, que a doença entra pela porta, a droga entra pelo fundo. Quando os pais vão descobrir, já é tarde. Hoje você é uma mulher, qual é o sentimento, o que passa no coração dessa mulher aí hoje? Muita dor, muita tristeza, muita angústia de saber que tem um bebê de um ano e quatro meses. Por aí, não sabe se está comendo, se está bebendo, se está dormindo. Não sabe se está tendo carinho. A gente não sabe, nem sabe se ainda está vivo. E eu peço a Deus que esteja vivo. E eu peço a Deus que esteja vivo.